Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pico. A festa da despedida da Madame Gazella. É hora de ir para casa na escolinha da Peppa. Crianças, semana que vem não haverá nada na escolinha. Por que, Madame Gazella? Eu estou indo embora. Adeus, crianças. Adeus, Madame Gazella. A Peppa e o George vieram da escolinha para casa. Mamãe, não haverá mais escolinha. Como assim, Peppa? A Madame Gazella está indo embora. Mamãe. Eu acredito que ela tenha ensinado por um longo tempo. Madame Gazella ensinou todas as mamães e os papais quando eles eram crianças. A Madame Gazella me ensinou tudo o que eu sei. Quem consegue contar até três? Um, dois, três. Pensando nisso, Madame Gazella deve ser muito velha. E é provavelmente por isso que ela decidiu parar de ensinar. Já sei. Devíamos dar uma festa de despedida para a Madame Gazella. Parece legal. É o dia da festa de despedida da Madame Gazella. Todos vieram para ajudar. Pedro, você fica do lado de fora. E nos diz quando a Madame Gazella estiver vindo para cá. Por quê? Nós não queremos que a Madame Gazella nos pegue arrumando a festa dela. Senão vai estragar a surpresa. Tudo bem. Acho que eu convidei todo mundo. E quanto aos velhos amigos da Madame Gazella? Ela não era de um grupo de música? Isso mesmo. Ela tocava guitarra com as Gazelas do Rock. Alô, Gazelas do Rock? Olá. A Madame Gazella está saindo da escolinha. A Gigi saindo? Que triste. Nós estamos fazendo uma festa. Uma festa? Que divertido. Nós estaremos lá. Bom, todos estão vindo. Agora vamos fazer a comida da festa. Essa é a cozinha da escolinha. Todos estão ajudando com a comida da festa. A Emily e a Wendy estão decorando os cupcakes. Vou fazer a cobertura. E eu vou jogar o granulado em cima. A Peppa e George estão fazendo gelatina. Gelatina trêmula. Treme, treme, treme. Pedro está do lado de fora mantendo a guarda. Aí vem a Madame Gazella. A Madame Gazella está vindo. Ainda não estamos prontos. Não deixe ela entrar, Pedro. Tudo bem. Olá, Pedro. Está adiantado para a escolinha. Sim. Não vá lá dentro. Por que não? Madame Gazella, está um belo dia aqui fora, não está? É, sim, Pedro. Eu posso entrar agora? Ah, não. É, contra a lei. Sobre o que está falando, Pedro? Nós estamos prontos. Você pode entrar agora. Surpresa! Ela é uma boa companheira. É uma boa companheira. É uma boa companheira. Ninguém pode negar. Viva! Aqui está um presente para você. É um belo relógio antigo. Uh! É feito de plástico sólido. Obrigada. Mas por que tem uma festa para mim? Todos nós queremos agradecer por ser a melhor professora do mundo. Então, nós fizemos uma festa de despedida para você. Por que a senhora está indo embora para sempre? Não vou embora para sempre. Mas a senhora disse que não teria mais escolinha para a gente. Ah, Peppa. O que eu disse foi, sem escolinha na próxima semana. Eu vou sair de férias. Ah! Eu vou ensinar por muitos e muitos anos. Quem mais poderia ser o professor? Ninguém! Eu estou muito feliz porque a Madame Gazela não vai embora. Sim. Eu não consigo pensar em melhor motivo para a festa. E toda festa precisa de música. Uhul! As Gazelas do Rock! Olá, Gigi. Ainda tem a sua... guitarra? É claro! Vamos soltar o rock! É! É, 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 é